Vamos lá, um, dois, três, Relação de Euler Relação de Euler Vete mais fácil agora, só mais dois Vete mais fácil agora, só mais dois Relação de Euler Relação de Euler Vete mais fácil agora, só mais dois Vete mais fácil agora, só mais dois Relação de Euler Relação de Euler Vete mais fácil agora, só mais dois Relação de Euler Relação de Euler Vete mais fácil agora, só mais dois Vete mais fácil, agora são mais dois Relação de olho Relação de olho Relação de olho Relação de olho Vete mais fácil, agora são mais dois Vete mais fácil, agora são mais dois Relação de olho Relação de olho Relação de olho Relação de olho Vete mais fácil, agora são mais dois Relação de Olhem Relação de Olhem